Olá, aqui é o Orangu. Nós somos uma cooperação multinacional especializada na indústria de catering e hospitalidade com mais de 50 anos de experiência. Para todos os seus restaurantes, no nosso canal há muitas soluções para você. Seguem-nos agora. Com o aumento dos níveis de consumo, as pessoas começam a prestar cada vez mais atenção à saúde e nutrição da sua dieta, cada vez mais pessoas começam gradualmente a aceitar que o original é visto como alimento ocidental caro e formal, pelo que a indústria alimentar ocidental também floresceu. Muitas pessoas optaram por ir a um restaurante ocidental para socializar ou namorar. De facto, este lugar é um bom teste à etiqueta e ao cultivo de uma pessoa. Há ainda muito a dizer sobre o processo. Por exemplo, como se usa a louça de mesa sobre a mesa, onde são colocados os guardanapos? Qual é a ordem de servir e qual é a etiqueta de comer bife? Sabe e compreende tudo isto? 1. Sensibilização para a colocação de louça de mesa. Entra-se num restaurante ocidental. A primeira coisa que se vê é o arranjo de louça. Quanto mais formal for o restaurante, então, quanto mais louça, mais são colocados numa posição fixa. Por isso, o primeiro passo é reconhecer o arranjo de louça. Estar atento. O uso de faca e garfo. Penso que todos nós sabemos que comer bife é geralmente canhoto. O garfo direito é canhoto. Mas o uso correto de faca e garfo. É usar um estado natural e descontraído. Não se lembrar de fazer o som de arranhar o prato. O que é muito rude. A colocação de facas e garfos durante as refeições é também muito cuidadosa. 2. Recomendação sobre a doação do bife. Muitas pessoas vão ao restaurante ocidental e pedem bife como prato principal. Mas quanto bife raro é mais apropriado para comer? Uma introdução geral. 1. Filé mignon. Recomendado 3-5 maduro. O filé mignon é retirado do lombinho de vaca, que é o pedaço de carne mais tenro da vaca. A carne é fina e tenra. Pelo que não deve ser demasiado cozido ou irá afetar o sabor. 2. Bife de olhos. Recomendado 3-7 maduros. A carne dos olhos é retirada da parte de trás da costela da vaca. E as partes estão bem distribuídas em todos os aspectos. E a carne é tenra. 3. Costeletas de carne de bovino. Recomenda-se 5-7 maduras. As costeletas de carne são distribuídas de forma muito uniforme, ricas em gordura e padrão fino, e são consideradas como sendo as mais gordurosas e tenras dos bifes. 4. Bife de lombo de vaca, recomendado 5-7 maduro. O sinal mais óbvio de um bife de lombo de vaca é uma costela branca de carne que está mastigada, pelo que também deve ser devidamente cozinhada. Se você está interessado em nosso vídeo, lembre de acompanhar o nosso canal. Ranggook é mais do que 4,500 restaurantes escolhidos. Nós vamos sempre surpresar vocês. Até a próxima.